Olá, eu me chamo Koro e eu tô sem absolutamente nada pra fazer nessa quarentena, então eu resolvi gravar uns videozinhos aqui de Minecraft aqui, então, só assista. Então eu já vou criando aqui um novo mundo, né, vou chamar ele de Mundo, porque sim, porque eu não que rimava com o mundo, né, então tá aí, Mundo. Eu sou super criativo, como vocês podem estar vendo, eu vou deixar ele 100% de sobrevivência, eu pretendo tentar zerar o Minecraft, foi algo que eu nunca fiz na minha vida, e eu acho que vai ser algo interessante, ainda mais que eu vou ter gravado. E vou usar shaders, pode ser que lá na metade do caminho eu tire, pra não pesar tanto, né, vai ser legal, vai ser legal, assistam comigo. Então a gente já começou, obviamente, pelo começo, né, que é, pegando aquela madeirinha básica aqui do Minecraft, na mão mesmo. Eu queria poder jogar isso aqui com mods, porém, eu uso a versão pirata e eu queria estar sabendo como que eram as atualizações do Nether e tal, e o Block Launcher ainda não se adequou ainda às atualizações mais recentes do Minecraft. Aí fica um negócio meio ruim, né, porque não dá pra jogar, então, eu teria que ficar mais desatualizado pra poder jogar com mods e isso não seria tão legal. Fora que o Nether tá muito massa. Eu não costumo evoluir muito rápido num jogo, tanto que é muito raro, às vezes, que eu zero um, e eu demoro muito, eu tenho uma coordenação motor horrível, vocês não têm noção, mas eu me esforço. Aí já vamos ter nossa primeira crafting table top zero aqui, acho que a crafting table é o bloco mais importante do jogo, né, até porque é dela que saem todos os blocos, pelo menos você faz todos ali e tal. E vamos aqui, seguindo a vida. Às vezes, na minha vida, eu me sinto uma picarita de madeira, onde você simplesmente pega, usa e descarta por uma melhor. É, gente, segura o pai, agora ele tá de espada, maluco. Nem segura eu não, velho. Ah, poxa, só um, velho. O cara acha shaders muito bonito, olha só essa vista, velho. Contempla. Opa, o velha, o velha morre, o velho, morre. Morre, porco, morre, porco, morre, porco. Volta aqui, sua vaca. Eu lamento em dizer, mas essas eram cenas muito fortes para veganos, né. Cara, não é a primeira vez que eu resolvo gravar algum vídeo assim do nada com o YouTube, mas todas as vezes eu era totalmente o português. Tipo, totalmente mesmo, não consegui falar uma palavra certa. Então, eu meio que decidi que eu vou morar aqui mesmo. Achei bonitinho. Só vamos pegar uns carvãozinhos para a gente passar a noite, que já escurece, né. E a gente não quer ficar no escuro. Porque o pai aqui tem meio de escuro. Prontinho. Só vamos dar uma dormida aqui agora, né. Aqui, eu não quero que nasça muito bicho aqui. Pera aí. Tem que pegar o carvão. Antes que aneiteça, porque senão... Vai que dá alguma bosta, né. Eu lembro das versões antigas do Minecraft, que... Se você dormisse no escuro, eu simplesmente brotava um bicho no seu lado. Teve uma época que eu jogava no Xbox e isso acontecia muito. As vezes a versão estava desatualizada. E eu não queria atualizar, porque demorava muito. Então, eu simplesmente ia jogar. E era uma versão bem velha mesmo. Onde só tinha um tipo de madeira. Não tinha carne de ovelha. Era bem... Bem... Bem cru o jogo. Vocês não tem noção. E eu jogo Minecraft já faz tempo. Nos últimos dias, eu estou jogando com um amigo meu em outro mundo. Que também é survival. Só que a gente usa... Keep Venture lá. Então, né. Meio que foda-se. Não é tão legal. Quer dizer, é legal. Porém... Tira um pouquinho da graça do jogo. Você poder morrer e não perder seus itens. É menos desafiador. Se você está no Nether e não quer voltar o portal. Simplesmente se mata, tá ligado. E é claro que o culpado disso mesmo sou eu. Mas tá ali e tá pra usar, né. Eu pretendo construir minha base já logo hoje. Ou seja, hoje nesse vídeo, né. Porque no jogo acho que vai passar uns 5 ou 4 dias aí que eu vou ficar construindo. Como vocês já devem ter percebido, eu gravo minha voz por cima. Até porque... Essa gameplay durou uma hora. Pra mim construir uma coisa simples, tá ligado. Que geralmente é pra ser feita numa noite. Porém, eu... Como eu disse, eu sou muito devagar pra evoluir o jogo. Então, pode ser que demore pra mim construir as coisas e... Eu tive que editar todo esse vídeo aqui uma hora. Mas isso ficou legal. Uma coisa tem que ser feita, ó. Desmatou, plantou de novo aqui, ó. Daqui a pouquinho cresce uma árvore maior ainda. Isso aí, todo mundo devia seguir essa lógica. Eu vou construir uma casinha... Ah, tem que simples, na verdade. Pelo menos pra mim é simples, ou sei lá. Pra mim não é simples. Eu tô um pouco com som, então desculpem a voz de um morto. E é isso. Eu geralmente já sempre faço esse tipo de casa no survival. Ela demora um pouquinho. Mas ela fica bem bonitinha no final. Isso aí não vai ser tão grande assim. Igual... Já... O Jazz Ghost. Não sei quem é da época do Jazz Ghost. Na época que ele... Quer dizer, ele ainda faz vídeo. Porém... Eu creio que o grande público dele que assistia antigamente parou, né? Eu era esse público. E tipo, eram muito divertidos as construções dele. Bolivero, esse tipo de coisa. Eu adoro. Pra quem... Joga também Minecraft Pirata. Na versão, acho que é 1.16.53. Eu acho que é essa minha versão. Não sei, depois eu olho. Eu tenho uma conta no Last Player. Então, se você... Quiser me chamar pra jogar. Pode me chamar lá. Eu sei que tal. Deixa você entrar no meu mundo. Só vai fazer merda. Eu lembro até hoje que um cara entrou lá e destruiu tudo. Eu e meu amigo tivemos que reconstruir. E acreditem, tem coisa pra caramba lá. Eu posso, quem sabe, entrar no seu mundo. Ou então, você pode até participar comigo. Acho que seria algo divertido e tal. Eu não manjo muito da edição. Eu dou o meu melhor, na verdade. Pra... Eu sei um pouquinho, tipo... Mexer com esse tipo de coisa. Tanto que eu tenho... Eu sei um jeito também de conseguir um Minecraft graça. Todas as atualizações e tal. Quando tem atualização nova, vai e pega. É bem simples. Se quiser eu posso ter isso mesmo. Mas tem uma coisa que eu não sei. E que na verdade eu acho feio no... Assim, pra mim gravar, pelo menos. São os botões aqui do MCP. Tipo, eu não tenho nada contra o Minecraft Box Edition. Até porque eu só jogo nele. É, mas... Sei lá. Por um vídeo, eu queria deixar assim, tá ligado? Porque eu até baixei esse shader aí e tal. Pra deixar uma gameplay mais bonitinha. Só que ele tem um botão. Eu até tentei no começo do vídeo tentar. Se vocês perceberam, tem um monte de corte do vídeo. Que é eu tentando tirar o botão. Eu lembro que antigamente tinha como. Hoje em dia não. Hoje em dia, o concurrante inteiro. Então, eu tiro aqueles negócios de baixo. Ficou um negócio bem paz. Como vocês devem ter vindo lá pelo nome do MLSH, né? MLSH Player. Meu nome é Yuri. Eu acho que será algo que eu deveria ter falado no começo. Mas... Eu não queria ter falado. Mas agora que eu falei, tá aí. E... Meu nome é Yuri. Eu tenho 16 anos. E eu gravo vídeo com Minecraft. Faço vídeo de Minecraft aqui, né? Eu espero que meus amigos, nem meus pais saibam. Até porque... Sei lá. Só não quero que saibam mesmo. Até porque eu não vou levar isso aqui à frente. Eu só tô fazendo aqui por... Diversão mesmo. E eu espero me divertir. Minha casinha tá bonita. Ó. Não. Chega de matar bicho. Eu vou fazer um negócio aqui no piso. Eu não sei se todo mundo sabe, né? Tipo, se você... É uma coisa a mim. Eu não gosto de pôr um monte de tocha assim, tá ligado? Eu acho um bagulho meio feio. Mas dá pra você simplesmente colocar uma tocha. Debaia a terra. E pôr slab por cima. Tá ligado? Fica bem mais bonitinho. Não fica uma iluminação. Um jeito de tocha em volta. Aparecendo um... Negócio de... Ah, sei lá, mano. Decoração. Cê é louco, mano. Eu vou manjar demais, velho. Ó, esses lignos aqui. Nossa, você devia me chamar de... Pra designer na sua casa. Serial. Ah, aqui eu... Não boto essas tochas. Então eu vou tirar e eu vou por... Por debaixo assim, escondidinho, tá ligado? Por amanhã. Em slab. Porque aqui é decorador, né? Cês tão ligado. E nessa hora, parou de gravar. Então, tá aí eu pra dar as despedidas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Tenha... Se dou algo que te prendeu a atenção. E... É isso, cara. Talvez eu grave outro vídeo. Talvez não. Provavelmente não. Mas pode ser que sim. Eu adorei gravar isso aqui. E... Então... Tchau. Fique bem. Era pra me dar um tchauzinho, né? Vai encher a textura. Mas eu tô coçando a bunda. Então... Uma coçadinha de bunda aí pra vocês. E... Falou. Tchau. Tchau. Tchau.